Bom dia a todos, obrigada por terem vindo, por estarem aqui esta noite. Está um bocadinho chuvosa, não é? Portanto, ainda bem que vieram e que fizeram esse, vou chamar-lhe esforço, erradamente. Hoje temos por nós uma figura bem conhecida aqui na Figueira da Foz. Começo por agradecer a sua presença, Dr. José Carlos de Vasconcelos. Um agradecimento especial à Câmara da Figueira da Foz por nos proporcionar estes encontros. Uma palavra de agradecimento sempre renovado à Dr. Anabela Azuzardo, que permite que eles continuem de pé. Bom, o Dr. José Carlos de Vasconcelos é uma figura conhecida de todos, certamente, e que tem destacado sempre em todas as áreas em que meteu o pé. Fosse como advogado, homem de conhecimento, de leis e de causas. Como poeta e como escritor, eu diria que ele é exímio a praticar o hiato entre livros. Mas também temos de falar sobre esse aspecto. Como jornalista, é um cidadão ativo na valorização da língua de Camões, na literatura, nas artes. Foi com toda a justiça que terá recebido o prémio de cidadania Vasco Graça Moura, em 2017, como tive a oportunidade de lhe dizer nessa altura. É o fundador, o diretor, e apetece dizer o mantedor do jornal de letras, que também não sei como se mantém em pé, não é, há tantos anos, e não é fácil. 44 anos. 44 anos. Portanto, é um caso de permanência, de frequência, de qualidade, sendo que essa qualidade tem de manter um equilíbrio entre a divulgação, a comunicação e também o conhecimento. E parece-lhe que tem conseguido muito bem esse equilíbrio. Como se não bastassem todas estas facetas, é o melhor dizedor de Eugênio de Andrade, o melhor que eu já ouvi, sem dúvida, é um conversador nato também, como vamos ter a oportunidade de verificar nesta noite. Mas não é só. Ele não confunde cultura com pedantismo e não confunde debitar conhecimento com comunicação. Parece coisa pouca, mas é de facto uma coisa muito importante. Doutor José Carlos Vasco Celos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos subir na geografia e vamos à prova de Bardim, onde certamente se iniciou nestas lites culturais. Que começos foram esses? Como é que foi? Sei que o seu pai era professor de liceu. Foi ele que lhe passou o gosto? Como é que nasceu este apelo das letras da cultura? Muito obrigado pela vossa presença e é com muito gosto estar aqui a conversar com todos e em particular com a Tereza Pervalho. E de facto a única coisa é a conversa. Quando dizem que eu vou fazer uma conferência, eu sinto sempre o meu compadre Jorge Anaro, que dizia conferências nem fazê-las nem ouvi-las, que em geral são uma grande chatice. E eu de facto também não tenho competência para fazer conferências sobre nada. Quer dizer, vou estar a ver muitos livros e tal, para fazer conferências. Às vezes faço, não me quero comparar com ele, de maneira nenhuma, estou usando antícolas, o que o meu querido amigo Eduardo Lourenço chamavam os paleiros. Os paleiros. E de facto o que eu já vivi foi bastante, pela idade que não se nota, mas de facto tive mentido em muitas coisas, aquilo que Tereza disse aqui, que eu meti o pé, meti o pé em muitas coisas, nomeadamente na argola, algumas, com certeza. E por isso, acho que as pessoas gostam é de ouvir histórias. Sempre a falar sobre um tema, a maioria dos temas, e aqueles interessantes, podem lê-los em livros. Os livros têm outra capacidade. E uma pessoa que pode falar é, quando atende a sua experiência, se lembrar de histórias. Portanto, pois, aqui o que estamos também é para falar de histórias, a Tereza pede para começar, eu estou lá, comecei na Póvoa, eu sou de outra terra, dia Mundo de Passo de Ferreira, onde agora tem uma observatória como nome, e são muito simpáticos. Mas o meu pai é professor da Póvoa, e foi aí que comecei tudo. Um vez que eu fui a jogar ping-pong, a primeira vez que fui a Lisboa foi para ser campeão, campeonato nacional de infantis, ténis de mesa, ping-pong, e fui a ser campeão nacional ping-pong, não fui, comecei a jogar nas primeiras, quando só com 15 anos. Depois, na parte da cultura, e de facto não é muita influência do meu pai, nem sei a influência do que eu, comecei a gostar de ler, sobretudo de livros proibidos, não é? Lembro que os escritores que eu li mais primeiro, em português, outro dia, numa entrevista do Luís Feitano, por um telefone, e eu lembrei-me, eram os que a minha mãe, sobretudo que era muito católica, não queria que eu lesse, e lembro de eu ter escondido tudo para a selva de Ferreira de Castro. Era um deles, porque as cenas, um bocadinho chocantes para a época, e para essa mentalidade. E, portanto, gostei de começar a ler, sempre tive alguma coisa pela atividade, e, portanto, aos 16, 17 anos, comecei a escrever num jornal local. Primeiro, não o mais ordinário, tinha até 13 anos, que era o jornal da União Nacional, e eu, com 13 anos, mandei-me do ver para o jornal, não me abalancei a mandar para o melhor, mandei para o pior, eu não sabia o que era a União Nacional, nem essas coisas. Quanto foi isso? Foi com muita gente, a minha geração, nasceu para a política, passei para o outro jornal, que era melhor, e um jornal republicano, e defensor dos interesses locais. E aí, além de ter a primeira clube na jornalística, chamada Temas Pobreiros, dirigia a primeira página literária, comia 17 anos. E nesse clube desportivo, de que era ilegalmente vice-presidente, era prática-presidente, comia 17 anos, e é que se fabricaram. Era que muita gente ligava ao Líder Nacional, etc., portanto, havia essa ilegalidade. Fundei uma secreção cultural, que tinha designadamente uma parte de cinema e clube. E até se deu uma coisa muito curiosa, é que eu tinha 17 anos, e foi na altura em que entrou em vigor a lei hectárea, e passou a ver filmes para maiores de 18 anos, e eu cheguei a apresentar alguns, quando só tinha 17. É claro que eu não tinha competência, nem tinha visto filmes, mas era o Cine Clube de Porto, que foi o primeiro Cine Clube português, e que era presidente, um tipo de formidagem, e o maior amigo, o Manuel Oliveira, chamado Henrique Cabres Costa, e que é presidente do Marinho Bonito, e do Cine Clube de Israel, que me fornecia o material, e eu fazia isso. Pronto, e sempre tive essa ligação à Póvoa, comecei com essa atividade cultural, depois vim para Coimbra, tentei ainda não vir, fiquei lá um ano, na universidade, a fazer essas coisas, e por acaso continuou ligada muito à Póvoa, não é rival da Figueira, cada um tem sua... ligada à Póvoa, nomeadamente com atividades cívicas e culturais da Câmara, e as correntes descritas, que foi uma coisa que foi feita na Póvoa, que já tem quase 25 anos, e de facto, segundo o presidente da República, o mais importante, o sertão literário português, onde ele também foi falar, e aliás, a Teresa, o mais se chama a contar histórias, eu já estou a contar histórias, depois aqui a minha mulher que está ali e diz, tu metes as histórias todas umas das outras, que é verdade, que o Marcelo, o Marcelo lembre-me, que o Marcelo foi lá uma vez falar, nós a certa altura, fazemos um, chama-se conferência, da conferência de abertura, e quando o Marcelo tinha um programa, falava sempre de livros, de facto, e é uma pessoa que gosta de ler, e que lê muito, e foi lá falar, e estavam, estava designadamente o Mia Couto, a Paulina Xiziana, e outros, já esteve a ficar bem, já esteve, a Paulina Xiziana, como a maioria põe a chave, é assim muito negra, e é mesmo uma mulher moçambique, e a Paulina, ele falou lá, essas suas coisas, e a Paulina, perguntou-lhe assim, o senhor é alguma coisa, aquele que foi governador de Moçambique? E ele disse, sim, seu filho, ah, eu gostava muito do seu paizinho, e da sua mãezinha, como é que gostava uma casa para a família? E foi muito engraçado, que eu depois disse ao meu amigo Mia Couto, e se tu, com a sobrinha verde e tal, não tinhas coragem de dizer uma coisa desta? Há um tempo. Ela teve, e foi engraçado. Depois, os teus tempos em Coimbra, foram tempos muito conturbados, onde investiu uma grande soma de energia. Sim, e foi muito importante para mim, que foi o início, portanto, dos anos 60, e das lutas académicas, pela liberdade de associação, de certa forma, contra a ditadura. Eu, de facto, estive ligado desde o princípio, primeiro fui da direção do Cine Club, e outras coisas, e estive ligado desde o início, à primeira lista, tida de esquerda, que não era nada de esquerda, era democrática, eram pessoas que eram afetas ao salazarismo, e canhámos, e estive muito ligado à organização, por exemplo, do primeiro encontro nacional dos sustantes, porque, quando surge o movimento associativo, era Coimbra, Coimbra, de facto, era o centro, tinha uma importância no país, que infelizmente hoje não tem, e nomeadamente ao nível académico, porque em toda a parte, havia censura, mas os sustantes de Coimbra, que em geral eram, de muitos pontos do país, eram os transportadores das novas, e Coimbra tinha um prestígio, que, de facto, nenhuma outra tinha, e tinha uma grande associação académica. A maior do país, não é? A maior de longe, porque em Lisboa eram mínimas. E, e, com essa nossa vitória, e organizámos, esse primeiro encontro nacional dos sustantes, na sessão da encerramento, estava na mesa, exatamente, o candal, que é que é que tínhamos arranjado, para a presente da associação, e que, então, ele seria futuro dirigente de Piense, mas, na altura, era perfeitamente despolitizado, e até por isso, também foi escolhido, que era para ser ganhado as eleições, se fosse muito politizado ou não ser ganhada, e o Jorge Sampaio, secretário-geral da RIA, futuro presidente da República, e, pronto, e foi o chefe da ação da Via Latina, presidente da Assembleia Magna, era presidente da Associação Académica, em 63, era até uma lista única, mas depois, não, proibiram, não houve eleições, estive ligado em coibirar tudo, e, com, a Verdes, foi chefe da ação, da Verdes, e considero, ainda hoje, um Coimbrinha, aliás, no próximo dia 22, a Associação dos Antigos Tantes, se festeja, tomada da vestida, e vocês, pediram para fazer lá, intervenção, em relação à Associação dos Antigos Tantes, ou seja, um Coimbrinha, tenho muita pena hoje, Coimbra não fosse o que era, porque Coimbra, no princípio de Santos, senta, aliás, a semana passada, eu estive em Coimbra a falar sobre isso também, era uma espécie de República independente, por fato, foi um movimento extraordinário, foi um surgir, de outros estudantes, dos estudantes com grande força, que depois viriam espalhar, ao nível nacional, hoje fala-se muito sempre, do dia do estudo de 62. Mas o dia do estudo de 62, o que eu ia dizer a pedaço, quando nós, houve a primeira grande Assembleia Magna em Coimbra, que foi quando começou a guerra colonial, um movimento de extrema direita, chamado Jovem Portugal, convocou uma Assembleia Magna, para se fazer uma manifestação, de apoio ao Portugal, o Unidivisível, etc. E foi a primeira Assembleia, em que estiveram, muitas centenas, talvez mil estudantes. Tínhamos uma tática combinada, que era dizer que os estudantes deviam tratar dessas coisas ao nível acadêmico, convidámos um professor para falar do assunto, que era o professor Afonso Queiró, que era afeto à situação, aliás, viria a ser o último presidente da Assembleia Nacional Popular. Pronto, e foi uma Assembleia extraordinária, única, porque um dos nossos apoiantes contam que tínhamos combinado, e que viria a ser uma pessoa muito famosa, José Augusto da Silva Marques, porque esteve vários anos na clandestinidade do PCP antes do 25 de Abril, e foi depois, mais tarde, líder parlamentar do PSD, e, portanto, é uma daquelas figuras formidáveis, é um tipo muito interessante, até porque era filho de um dono riquíssimo de Porto de Mós, chamado Rei da Telha, e era muito dado ao teatro, ele era necessitado, e então fez uma intervenção, usava umas calças vermelhas de veludo, pronto, o que tínhamos combinado, porque esses, os que convocaram essa Assembleia, digamos, para poder aprovar isso, invocaram até o antero de Quintal, porque quando foi do ultimato, a Academia de Coimbra tinha manifestado, e muito bem, e o Silo Marques fez uma coisa, mas hoje já não estamos no tempo da escravatura, no século XIX, não há nenhum país para ocupar as nossas colónias, e foram a essa associação dois dirigentes associativos da Faculdade de Direito, um que seria ministro, pelo PPD, pós-25 de Abril, dos assuntos que eram Jorge Saborges e o Vítor Vengorov, e que estavam perfeitamente admirados, porque na Associação Académica de Direito de Lisboa, que era a maior, nunca tinham tido nenhuma reunião com mais de 30 pessoas, e aliás, o presidente da Assembleia Geral era o Diogo Freitas do Amaral. e, portanto, para mim, Coimbra foi fundamental em tudo, portanto, foi a povo, a Coimbra que marcou e que foi uma escola para todos nós, porque, por isso, porque, não, não, e nessa altura não havia, em 62, portanto, eu fui dirigente associativo na primeira metade dos anos, 60, e nessa altura não havia um combate direto à ditadura, quer dizer, essa intervenção do Silva Martins foi contra o que tínhamos convidado, e a minha posição sempre foi essa, a importância do movimento associativo, a melhor forma de lutar para a liberdade e para a democracia era pela consciencialização das pessoas, pelo escarolecimento e pela própria atividade, não é? Uma associação de estudantes que se autogia, que discutia os seus problemas, de seu dia, etc., e muitas das coisas até mais contestadas, engraçadas, era do ponto de vista moral, entre aspas. Quando nós fizemos esse primeiro encontro nacional dos estudantes, houve, obviamente, ataques, obviamente, políticos, mas o maior escândalo foi mais cheque, em dois jornais, afetos ao regime ligados ao meio nacional, a vozes e novidades, é que havia raparigas que tinham entrado nas repúblicas. Uma república não entrava, e, portanto, era uma imoralidade. São os costumes dissolutos, porque, aliás, está aqui uma que entrou até quando eu fiz também em Coimbra todas as coisas, escondei uma coisa chamada círculo de estudos literários, e fui presidente de Tessas e Coimbra, e fizemos lá uma série com a Associação Portuguesa de Escritores, uma série sobre os romances portugueses, franceses, etc. E, quando foram lá os escritores, falavam disso, eu fazia, nesse caso, com o francês, depois voltávamos ao abré-pública, pronto, e todas, raparigas que estavam ligadas, eles também entraram no acerto. e isso foi um grande escândalo, como ainda hoje, em relação à Via Latina, foi uma coisa funda, fala-se muito da Carta à Jovem Portuguesa, um grande escândalo, e a Carta à Jovem Portuguesa, o que era? Era um texto que hoje podia ser assinado pelo Chega, a dizer que as raparigas usam uma expressão que foi que tinham de saltar o muro, isto é, tinham-se enterrado, isto é, como a Soutra, isto foi um escândalo, um escândalo enorme. Acabem de assinalar os territórios separados, não é? Exato. Não se esqueçam aqui, no meu tempo, isso deixou-me ver, porque as escolas eram separadas, os liceus, no meu tempo, eram femininos e masculinos, etc. É nesses tempos que conhece Manuel Alegre, um escritor que eu gostaria muito de ter conhecido, talvez aquele que tenha mais o Aziz Pacheco. Sim, porque eu fui, como lhe dizem, chefe de redação do Bértice, mas curiosamente eu publiquei o primeiro livro de poemas, tinha 19 anos, chamado Canções para a Primavera. Eu ainda não era tido, porque aliás nunca fui um terreno realista e foi muito elogiado, signadamente pelo António Ramos Rosa na Seara Nova e depois o José Cusféu numa publicação que então era atida de mais qualidade um pouco elitista, a Gazeta Musical e Todas as Artes, que era o José Cusféu, o José Cusféu, o José Cusféu, etc. E eu conheci Manoel Alegre e pronto, e era um bocado raro, eu era totalmente desconhecido e esses meninos eram muito lidos, os meus intelectuais, e o Manel que era do teatro, ele era mais velho que eu, quatro anos e era já do teatro, era uma figura mais ou menos desconhecida, embora quanto à poesia, eu já me referirei. E lembro perfeitamente, há tempos que eu recordava isso, estava eu nos gerais na faculdade de direita e veio Manel que sempre teve a telapose, e a ser a forma de andar, que o meu amigo Eduardo Alenço uma vez disse, meu, disse só Manel, disse, quando ele apareceu, primeiro veio, ele disse assim, é que o seu amigo Manel Alegre anda com a cabeça como quem transporta o Santíssimo Sacramento. Bom, e o Manel, não sei que ela possa dizer, tu é que és, sou, e pronto, aconteceu-nos aí, e lá falamos. E depois, na vértice, em que nós, aliás, começámos, a colaborar no mesmo número, numa coisa chamada seis poetas da nova geração Coimbrá, que era ele, eu, o Assis, o Ferreira Guedes, o Mendes Silva, e o Silvio, formado em Letras, e o Silvio Marques, exatamente. e fizemos, quando eu era, portanto, chefe de ação, uma coleção chamada Cancioneiro Vértice, porque houve o Novo Cancioneiro, que foi uma coleção ligada, de facto, ao dezembro de maior realismo, o primeiro livro foi de Mamora, e onde publicaram o Pedro Carlos Oliveira, o José Cusféu, o Arquimedes, etc., publicaram, e fizemos uma coleção de poesias chamada Cancioneiro Vértice. Então, o primeiro livro foi em 63, chamado Cuidar dos Livros, de Fernanda Cispecheco, do lado de Coimbra, e que é um livro com poemas de um grande poeta, e que não tem nada a ver com o maior realismo, mas com o maior de Mendes, e tem uma coisa que eu, nos meus sessões de poesia que fazia, dizia quase sempre, aliás, por acaso, não o tenho, senão até me referia, que foi, de facto, o primeiro soneto sobre a guerra colonial. O livro chama-se Cuidar dos Livros, e esse é o último, e até está separado, porque, quando ele o mandou, já o livro estava praticamente pronto. E é um poema que começa assim, há um veneno e me envenena, um rio que não corre, um arrepio, há um calor, há um pavor colado na garrenta, quando uso, não sei o que, o suor pesado e frio, e já sou de cobre, dizia muitas vezes, mas a Margarina. O segundo livro foi um livro meu, chamado, chamado Corpo de Esperança, e aqui é muito um livro de essas lutas, até tem um poema que se chama Poema de Estudante, Portanto, tenho muitos planos aí, tenho lido muito dessas lutas académicas, e o terceiro foi a Praça da Canção do Magalão Alegre. Tem seis livros, já escreveu seis, já, só, seis livros de poesia? Não, este tenho dez, mas são, 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 porque eu cometi nisto como poeta uma enorme, uma imbecilidade, uma patética, é que achei, para certa altura, que num país como aquele em que vivíamos, ditadura, de fome, de miséria, de guerra, estar a publicar poemas líricos, poemas de amor, era um bocado como, quase imoral, uma tradição a mim mesmo, isto era, fui desesperado, e portanto, nunca publiquei, eu era sobretudo um poeta lírico e tenho ainda desse tempo centenas de poemas, mas, quando eu publiquei esse livro, a Portugal, e aqui no tempo, a principal editora portuguesa, começou uma coleção novos, de poesia e ficção, de ficção, o primeiro título foi Espaço em Volta, até João Roberto Helder, e o Augusto da Costa Dias convidou-me para publicar lá um livro, que eu cheguei a mandar chamava-se O Amor Entre Muralhas, era um pouco Eluar da Diana, que eu lhe dei que o amor também é uma forma de resistir, é uma forma de intervenção, de resistir a um poema célebre, e hoje, muito menos, mas na altura toda a gente conhecia o Eluar, que era o teu nome, talvez é o teu nome, e vai por ali fora, e vai por ali fora, se eu me caia, decolia, assim, listo, aquilo, se eu rei teu nome, escreve teu nome, e o poema acaba, quando escreve teu nome, liberdade, e ele contou, mais uma vez, que aquilo era um poema de amor, que o Gustavo inicialmente era o nome da sua nada, e que ele, porque isso depois, ele agora é um dos grandes poetares da resistência francesa, não é? Não é? Então, que passam lá assim, e ele pôs o Liberté, e isso transformou-se, que era um poema de amor, num poema, que é dos mais famosos de sempre, da liberdade. E, pronto, e eu mandei esse livro, esteve para sair, e depois mandaram umas provas e eu acabei por nunca as rever e nunca o publicar. E aí, depois só publiquei, quer dizer, publiquei um livro, depois esse inicial, Minhas Canções para a Primavera, depois esse, que é de 60, esse, o Corpo de Esperança, de 64, depois entre 65, publiquei, mas foi um opusco, uma saída, separada da Verde, chamada Elogias, sobre a morte do meu pai, e curiosamente, esse opusco, e fui primeiro ilustrado por um grande desenhador e artista, ilustrador, chamado José Rodrigues, meu grande amigo, e depois eu fui advogado, depois, num processo em Fumoso, e só cada coisa destas, este processo, quando eu fui advogado dele, daí o de Minha Senhora, que foi um pé gris, do Arial, só isso está, uma conversa de humor. O famoso processo das drogas, não é? Das drogas. De droga, loucura, não. Era um processo de droga, mas a acusação do José Rodrigues, e de Eunice Milhós, famosa, e em um dos jornais ultra-fascistas que havia, fizeram uma naixete que dizia artistas drogados, presos, porque a Eunice e o Perry eram afetadas, do Teatro Nacional, não é? na altura, e a acusação, por exemplo, em relação às erotrias, era que tinha estado numa festa de passagem de ano, em casa de uma atriz chamada Linda Brinjel, e de uma atriz chamada João Broca, e se tinha dado umas passas, não chegávamos de mariguana, mas ninguém sabia se deu e se eram mariguana ou se eram barbas de milho, porque não aprenderam nada, foi o mesmo, foi, foi, esse João Broca, e que resolveu contar isto, e com base nisso, aquilo era um processo perfeitamente pidesco, e com base nestas declarações, foram feitas acusações a esta gente toda, e o zero da isso, eu depois, a partir de certa altura, consegui, que o tribunal dispensasse, está presente, ele era até professor também nas Velas Artes, e era um julgamento, era três vezes por semana, porque eram 42 réus, que se tinha que ir para a boa hora ser julgado, e lá estou eu a meter umas conversas umas nas outras, isto vinha a propósito dos livros, ah, depois coloquei a cirurgia, e depois, pá, tinha, tenho muitos, não perdi, porque perdi muita coisa, e, mas estes hiatos, depois desse que falou, depois há algo? Depois coloquei um, chamado de poema, era isto, que é um livro muito de facto intervençado, e, e esse é muito uma denúncia do marcelismo, tenho um poema que é aí que eu vou te citar, às vezes que é, a ditadura, a ditamóia, a ditamóia, a ditamóia, a ditamóia, a ditadóia, e contraditam, o povo grita, mas a dita é que dita o que é e o que são, possui a palavra escrita, e para o povo não, e aí por aí fora, e com mais censura, com mais brandura, com mais furura, a dita dura. Isto, portanto, é da altura do marcelismo que causou uma expectativa, de facto, que se chamou a primavera marcelista, mas que rapidamente passou a ser igual ao que é, resignadamente, na censura, e esse livro tem muito a ver com isso. E depois não publiquei mais nada em livro, esse livro foi apreendido pela polícia, não é, e proibido. É de fato, eu fazia, de facto, eram muitos recitais de poesia, recitais não, sessões, leituras de poesia. Com capa de paredes. Quer eu sozinho, quer a partir de certa altura, e o que eu dizia, que era um descanso de ser acompanhado para um gênio que era comigo chamado Carlos Paredes. E, de facto, costumo dizer que era, talvez, o único de um ou dois gêmeos que eu conheci, que era um genial, e já agora, alerta para o ano, vai ser o centenário dele, do Nascimento. E, outras vezes, nas chamadas sessões de canto livre, não é, em que havia também cantasse, nomeadamente, José Calfonso, Adriano Coneiro Oliveira, o Francisco Fanhais e o Manuel Freire, que eram os mais, os mais conjuntos. E o Carlos Paredes sempre com aquela sua disponibilidade, não é? É um bocado impressionante, não é? Não, é mais que disponibilidade. O Carlos Paredes é a pessoa que eu conheço que mais se transfigurava. O Carlos era, tipo assim, alto, gordo, assim, assim, e tocava na vitória, ele começava a tocar, e era outro, porque ele vibrava todo, e conseguia ver-se uma força interior indescritível. Se multiplicassem dezenas de mãos. É, eu dizia isso. Este homem parece que não tem dez, que tem cem dedos. Sim. E além de ser um extraordinário executante, para mim, que eu sinto, e muita da música dele, inclusive, das as mais conhecidas, dos vertesanos, é que ele, essa música dele, exprime como ninguém uma certa alma portuguesa e de povo português, que eu chamaria uma espécie de sebastianismo ao contrário. Está ali muito o nosso passado, a melancolia das versas, mas como viradas para o futuro. E, de fato, que é fantástico, e tive, de fato, a sorte, de ser coisa. Depois do 25 de Abril, reuni, e publicaram um livro alguns, estes meus livros, a efeito primeiro, que são uma coisa chamada Poemas para a Revolução, e, e, com alguns novos, um dos quais, o único que eu sei de cobre, que é muito pequeno, e é exatamente escrito no plenário, porque, a ser advogado no plenário, e não era fácil, não é? O plenário era um tribunal especial, com juízes, e, estampos escritos lá dentro, e que era uma espécie de prolongamento da PIDA, para fazer o que a PIDA queria... onde nós, as três Marias, não é? Natália Correia... Pois, mas, mas, esse antes, deu, esteu menos, e é de fim, porque, era um tribunal em que, houve, havia, agressões os arruídos, para o caso, de um, que eu conheço melhor, porque, em Coimbra, estava ao meu lado, chamado Jorge Araújo, antes de pensar, foi defendido pela doutora de resenha, quando esteve naquela antesquilidade, com o Silva Marques, bastante santo, e, ele, disse qualquer coisa, os juízes, expulsaram-me da sala, e mandaram-me para os calabouços que haviam na boa hora, aqui em baixo, e o doutor de resenha foi lá, a certa altura, e ele tinha sido bárbaramente agredido com o cabalo marinho, com o cabalo marinho e casteto, e ele denunciou ao tribunal, e, tipo, não fazia nada, fazia de conta que não havia, e houve, inclusive, um advogado, muito famoso, e o irmão ainda mais, o meu nome, João da Palma Cárdenas, irmão do professor Adelino da Palma Cárdenas, foi o primeiro, e disse, para o 25 de Abril, em que, por uma intervenção, em que se limitava a dizer, muito menos o que eles mereciam, que os juízes podiam decidir com uma entendência, mesmo que não se provasse nada, como era o caso, mas que tinham que tomar nota da ata de um protesto que ele tinha feito, e eles julgaram-na, ali no próprio plenário, e condenaram-na a sete meses de cadeia, e um ano de interdição do exercício da profissão. Bom, era muito difícil, só isso. e um desses poemas, pelo que eu depois, já era posterior à publicação, pelo que eu fiz, que é de 70, é assim, e vós, senhores juízes, que sem prestanejar, obedeceis a leis iníquas deste injusto e sujo tempo, que direis no dia de vosso julgamento. É claro que nenhum foi julgado, em alguns casos, como eu falei, por um vídeo. Há outro caso, sobre a Paula, também, como como o advogado, que também me suscita alguma curiosidade, é a discussão de um célebre contrato coletivo de trabalho em 73, em que consegue, está a arbitrar aquele caso, e consegue que as pretensões dos jornalistas sejam aceitas. Não fui arbitrário, era, aquilo era assim, nos contratos coletivos de trabalho antes de 25, de abril, quando havia acordo, havia haver uma comissão arbitral, em que havia marco nomeado pelo Grêmio, um pelo Sindicato, e um por a cor das partes, se houvesse a cor dentro das partes, o senão nomeado pelo Ministério das Corporações. Eu, que tinha deixado o jornalismo profissional a fim de 70, porque, de facto, a censura, a partir de certa altura, o Marcelo, voltou a ser tão mágico nos melhores tempos de Salazar, e eu deixei o jornalismo, muitas vezes, o nome era proibido, etc., e deixei o jornalismo para ser apenas advogado, mas sempre fiquei ligado ao sindicato, e escrevi nos jornais, escrevi na Universidade de Lisboa, na República, e fui árbitro do Sindicato, e, de facto, foi a primeira vez em 48 anos de corporativismo que conseguimos 100% do que se queria ordenar de base no trator, era 5 contos, 5 mil, e passou por 11 contos. E, pronto, já fiquei muito contente, mas faça-se a justiça, o árbitro do presidente foi um homem daquilo que depois fiquei amigo o resto da vida, era assistente de direito de finanças na Faculdade de Direito, e presidente até, ou tinha sido, não sei se ainda era, da ação católica portuguesa, católica praticante, muita coisa, e que viria a ser famoso, chamado António Luciano de Sousa Franco. O Sousa Franco que era o coisador, foi o presidente desses dois. É claro que estes contratos tinham que ser homologados pelo Ministério. Isto foi em finais de 73 e quando veio o 25 de Abril ainda não estava homologado. Não sei se ainda não. E é que isto que explica que também que numa época de muitas greves e tal, pós 25 de Abril, nunca houvesse jornalistas, porque nessa altura entrou em vigor o contrato, membros do Ciaso, portanto, houve uma modificação. Nunca chegou a ser homologado, sim. Mas voltando aos livros, numa altura em que tantas pessoas têm ambições de publicar tantos poetas e cada vez mais eles querem publicar, é impressionante dele falar com esse desprendimento. Não junto, não vou rever o livro, não publico, não reúno que tem lá em casa escrito. Só publiquei depois, em 75, 76, vai ser o Esquenas Parque de Estão e acho que não sei mais nada. Só publiquei porque, para isso, da Portugal, quando foi do outro, quem me falou ainda foi o Costa Dias, mas depois foi substituído por um editor que ainda está no ativo mas, coitado, sem atividade por razões económicas e de idade, chamado José da Cruz Santos. É um ótimo editor, não é? É o melhor editor de poesia portuguesa e que tem uma obra fantástica. E, ele depois é que substituiu o Costa Dias e falou muitas vezes de eu editar esse livro. Porque, não é, ele tem hábito. Mais tarde, ele ia retomar a Portugal, ele tem um filho do Henrique Fernandes e tal. E voltou-me a falar e eu, como se dizia, ele falou-me durante o painário, todos os dias eu me telefonava, é tão livre, é tão livre. E, então, eu que me tinha, porque eu tenho tanta coisa que já é difícil de escolher, que é o poema sobre a pólvora. E disse, ah, então, se eu só tenho umas coisas sobre o mar, o mar, a pólvora, um pouco também, parte da juventude, se eu fizer isso, até porque o Júlio Grezel, que era um grande pintor português, como sabe, tinha os desenhos, ele foi professor na pólvora há algum tempo e assim foi, portanto, o valor que eu publiquei em um livro, aliás, a Zé Cruz, belíssimo, de Capadura, no papel roxíco e as canções de Júlio Grezel, chamado O Mar, Anar, a pólvora. Portanto, há aquela coisa, o mar, o anar, o papel se inscrito, macron, quer dizer que o mar também é feminino. Esta ideia que eu tenho, que os mares, agora são masculinos, agora são femininos, e alvo não são nada, nem nesse livro, uma das coisas que tenho, é um poema que se chama de Imprecação, no negócio, que é uma praia perto, durante, muito estive lá, no bloco, nos seminários, no nosso antigo, porque eu queria estar acalmado, e aquilo indigrava, porque aquilo não era nada, era uma água choca, porque tinha a ver com o Mar da Póvoa, e da Figueira, é uma imprecação contra esses mares. Portanto, teve ao Zé Cruz isso, fez um pefácio grande, chamado 25 Anos de Silêncio, depois, publiquei mais dois livros, porque ele dirigiu na Asa, um livro chamado Caçador de Pirilampos, e um outro chamado 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 e até até o título dos livros não me esqueço, não é? Que essas outras aportem a decoração, que é o que eu sou muito nessa parte, o fato da minha coisa, ser jornalista e para mim, eu costumo dizer, a pergunta muitas vezes, porque é jornalista e advogado, eu sempre quis ser as duas coisas, lendo perfeitamente e dentro de uma certa visão romântica, que eram duas formas de lutar pela verdade, pela justiça, por essas coisas. E a poesia, em grande parte, também, para mim era isso, só que devia publicar também, ter publicado outros poemas. Portanto, depois publiquei o Caçador de Pirilampos, o Apóter do Coração e ainda um chamado o Sol das Palavras, porque, em tanto, fez 50 anos para a publicação do meu primeiro livro, agora já fez 60, e mais, já 65, e o Zé Cruz queria publicar os meus livros todos, eu não quis, e então, mais uma vez, que eu tenho mesmo sobre esse tema, tenho muito mais poemas, recolhi 15 poemas sobre poesia, palavras, e porque esse livro vinha o Sol das Palavras. A partir daí, ele continua sempre a existir, mas não tenho feito, e fiquei zapado ao Pichote, no 25 de Abril, alguns poemas de combate, que era sobre poemas dos 50 anos, 25 de Abril, também não, não preparei, é isso. Mas agora, o primeiro livro, para ver como é este, para ele é muito engraçado. Esse foi o primeiro livro, eu sempre gostei de artes plásticas e tal, e tinha a ideia de arranjar, que fizesse umas ilustrações, e na altura havia um ilustrador muito famoso, até, coitado, morreu quase de fome, eu era amigo do Franco Loureira, do biógrafo Salazar, que é do hoje dos homens, e chamado Manuel Ribeiro de Pavia. Então, Manuel Ribeiro de Pavia morreu, e, o que se parecia mais com ele era um pintor, sobretudo gravador, chamado Cipriano Dourado, e em Coimbra havia um velho senhor, meio anarquista, chamado José Gomes dos Santos, que dizia assim, sou José Gomes dos Santos, agora não gosto de tê-los, não sei como é que cabelo branco, e que me deu o contato do Cipriano Dourado. E eu mandei uma cartinha, fazer tal, tem que fazer aquilo, devia ter que se alovar, nos fizemos os levesinhos, e gosto muito das suas coisas, gostava que mostrasse, e nada lhe é um exército. E o Cipriano Dourado, pronto, disse logo assim, e fez uma capa, uma coisa, e quatro desenhos para essa edição. Estou a ver um amigo que tenho aqui que é uma coisa agrada, está aí, agora pode-se mostrar, o Cipriano Dourado, isso é rato, não é? Estudo Cipriano Dourado, esse livro ainda, isso é rato, fantástico. E então, eu sou, eu acho, até acho que a gratidão é um sentimento muito nobre, não sou grato, mas parece bastante, porque dispassou os anos, fui para Lisboa, para a advogada, e nunca procurei o Cipriano Dourado, porque eu não conhecia, não conheci. Um dia estava no escritório, e a funcionária da recepção disse, gestor, está aqui uma senhora que diz que é melhor do Cipriano Dourado. E disse, é muito coisa, trabalho literário, já é tão. E então, o que é que tinha acontecido? O Cipriano Dourado tinha sido preso pela Pico. Eu fui advogado de Cipriano Dourado e fui a conhecê-lo, fui no palco de atorio de Caxias, de um lado e de outro. E o facto, o facto de ser diretor do JTL, que papel é que tem a jogar na não reunião da sua obra? Atribui-se, sobretudo, a isso? Também bastante pelo trabalho que me dá. Não só, mas também, não é? Sim, e por outro lado, porque, porque, não quero parecer que me vai o disso para estar a publicar. Sendo certo que os jornalistas, eu acho que há muito, é um contrato. Há uns, que isso é uma vantagem que tem a lata, eu sei, quem me telefona, dizer, então não falas do meu livro, então quando é que sai? Então, eu ao contrário, que não falo nada a ninguém, nem sequer não dos livros, e portanto, é uma diferença. mas isso também acabou por influir, quer na questão do tempo, quer na questão de não misturar as coisas. Por outro lado, de facto, eu andei há muito tempo em muitas coisas, e algumas pessoas, as que têm necessidade de aparecer, de afirmação, não está o poeta, e tal. Eu nunca senti isso, embora, devo a dizer, o presidente da Associação dos Jorlistas e Homens Letras, que editou o poema em inglês, e fez uma vez uma coisa, porque sou amigo no Diário de Notícias, entre o que me chamava o poeta clandestino. Por outro lado, é um bocado assim, eu estou-me como poeta, e devo confessar que é aquilo que eu acho que sou mais e como que eu mais gostaria de ser e fazer, mas fico um bocado da clandestineidade, às vezes também é por um certo por um certo pudor, isto é, essa é a minha poesia muito mais lírica e diferente, às vezes eu tenho um bocado de pudor, é a palavra certa. Por outro, não está na moda aquilo que eu escrevo, eu depois posso reler, eu estou a sair, por exemplo, um desses problemas inéditos, mas estive a ler, para ler, e eu sinto que não está na moda, porque todo o meu trabalho é no sentido da depuração e é procurar a claridade. Eu costumo dizer a clareza é uma virtude fundamental, seguradamente, no jornalismo. Na poesia, para mim, é a claridade, que não é clareza porque não é uma coisa descritiva, tem que ser explicativa, mas é uma claridade que pressupõe o mistério. O mistério, porquê, não? Não, não sei porquê. E hoje a tendência não é para essa, é o contrário para a obscuridade. E há mesmo quem faça a coisa disso, procuro, isso mesmo, ser obscuro. Isso tem mais êxito, desigualmente, em muita crítica e em muita filosofia a partir de... Porque quanto mais obscuro, mais coisa, mais dá para grandes divagações. De facto, portanto, a minha poesia não está na moda e toda a tendência, como digo, é para a depuração. Eu posso usar um exemplo, também, porque esses vários poemas sem de cópia, do Mar a Póvoa. Já estava eu em Coimbra, vestido, lembro-me, perfeitamente, um dia, como tinha uma grande ligação à Póvoa e ao Mar, para mim, Coimbra, era um pouco que estava em a cidade, no início, depois, com o tempo, isso passou. E lembro, foi no comboio, mas vinha escrever um poema, não sei se lhes pode dar coisa de poema, mas poemas eram em forma de ver, e agora, acham também que é assim, que passa a ser poema, para mim não é. E era para aí 50, verso 100. Quando publiquei isto, portanto, para aí 40 anos depois, isto ficou resolvido a isto. Quando regressam à cidade, levo o mar no bolso, em carne viva, lenço, lira, liberdade. Portanto, o que era um longo poema, depois de muito, coisa ficou disto, porque eu, de facto, estes poemas tenho, mas tenho, e as coisas vão mudando muito, eu, no prefácio, sei, um desses livros, digo isso, eu não dado os poemas, e tenho pena, porque, de não os atar, até, muitos deles, a maioria, nem quando escrevi, porque eles vão mudando, às vezes, muito com o tempo, alguns, não, saem mais ou menos, muitos mudam muito, mudam muito com o tempo, mas eu considero que o poema está lá, eu tenho uma noção da poesia, a poesia é como se fosse, não sei o que se chama, um átomo, um núcleo central, isso, as palavras podem mudar, mas o poema, a substância do poema, para mim, está lá, e é o caso deste. E esse aí é, é perfeitamente apreensível, e curiosamente, tem, tem muitos paralelismos, com aquele do Assis Pacheco, quando ele se vem em Coimbra, e quando vai na Ponte de Santa Clara, que se despede dele próprio, como se ele se desdobrasse, em dois, e tem muitas, tem muitas semelhanças, basta evocar o signo lenço, e já nos coloca nesse, Pois, depois é bom ouvir, que isto pode ser, suscetível, isto é escrevido, não a pensar nisto, mas, de facto, o lenço, pode ser o símbolo, de alguma coisa, que nos consola, para as lágrimas, a lira, é evidente, que é o canto, e a liberdade, que para mim, sempre foi, com a justiça, um valor fundamental, e que, para mim, o mar tem, o mar tem, tem como que é, liberdade lá dentro, não é? não, não se, não é? Mas falou, falou de, de poesia e modas, que parecem dois termos, quase inconciliáveis, não é? Poesia e modas, das coisas que, que vai, recebendo, muitas vezes, no, no, no JTL, como é, como é que lida com estes? Eu lido, quer dizer, eu como diretor. Vai acolhendo as modas, com um olhar crítico, como é que, como é que faz? Sim, por um olhar muito crítico, e isso eu digo sempre, no JTL, já sejam grandes ilogios, a coisas que eu considero, com vossa desculpa, perdoem a palavra, uma merda. Quer dizer, mas eu sou diretor do jornal, não tenho que impor números, posso estar liberado, e há pessoas que gostam, portanto, e, eu pessoalmente, e em tudo, sou a ver-se a modas. Eu, eram alguns prêmios, e mais ou menos famosos, mas um que não é nada famoso, quando eu era comentador da televisão, foi muito tempo, o Marcelo, dizia nos seus programas, disse duas vezes, pelo menos, que era o único comentador mais antigo que eu, e, ganhei o troféu de uma dessas, de uma dessas, a vista social, que era o mais mal vestido de Portugal, e não sou dado as modas, e acho que, como estás moda, e acho que até faço bem nisso, desde agora ver aquelas fotografias, uma altura das calças, de boca de sino, e umas revatas, e tal, e tal, não é crítico, quer dizer, portanto, a moda às vezes pode ser que seja bonita, pode acontecer, coincidir, mas, felizmente, às vezes... Está muito bem acompanhado, sabe quem ganhou esse prémio também? O António Variações. Que respondeu, eu próprio sou a moda. Eu não sou moda de mundo, mas, mas, pronto, o J.L. Outros jornais que eu dirigi, e dirigi em verdade, muitos, e outros, mas o jornal, a visão, etc., e, como nesse, sou pluralista, tenho as minhas posições políticas, defendo o pluralismo, e em relação à literatura, e essas coisas, estão bem, e pronto, acho que de lá já se estão algumas coisas que eu acho que não prestam para nada, nomeadamente na poesia, hoje, o momento muito importante, é uma espécie de diarreia verbal, são coisas, vão por ali fora, as palavras não têm sentido nenhum, não têm sentido, não têm som, falta o ritmo, e a música, que eu acho que é fundamental, mas o ritmo na poesia, acho que não tem nada de nada, mas, dá para grandes divagações, coisas formidáveis, pronto. É essa ausência, porque poesia é também música, essa dimensão está muito, está muito esquecida, é claro que há diversos tipos de poesia, há poesia discursiva, e há poesia mais contida, mas a musicalidade, sim, para mim é um valor essencial, é um valor essencial, e exatamente aquilo que falou, como o Eugênio de Andrade, e o que Manolo Lebre, obviamente, é uma poesia perfeitamente, se chama cantável, não é? Sim, sim. a música está lá dentro, aliás, por exemplo, a exlação, eu fui bastante também, tenho muito com o Eugênio, e publiquei a obra completa dele, e tenho muitas histórias, me imagino com o Eugênio, que é uma figura especial. Manolo Lebre, o Manolo Lebre, o Manolo Lebre, os primeiros problemas dele, que o pessoal, os primeiros não, que ele publicou um livro, aos 16 anos, aos 17, que consegue, ele próprio diz que não tem, e faz com século, não se fala disso, porque depois, há outros exemplos, que não misturam as histórias, estudos ou como todos, se quiseram, se quiseram. depois, desse primeiro livro, que ainda estava no Porto, o seu, no Alexandre Colano, e foi publicado, muito também, para a frente da avó, que ele tinha muito medo, também, muito, a avó, e tal, e de um professor, que também foi o meu professor, também, chamado Cruz Malpica, e depois, ele publicou os primeiros poemas, numa revista, um jornal, que o Vim Coimbra, chamado Abriosa, onde publicou, designadamente, o Herberto Helder, e esses poemas dele, dessa altura, eram muito parecidos, com os do Herberto, que está tão grande poeta, e é dos raríssimos, que exatamente, tem aquela dimensão, aquelas palavras, pronto, vê-se que, há ali uma força, e até uma força verbal, e linguística, e o Manel, tinha coisas dessas, mas achou, que aquilo não era, a voz dele, aquilo que ele chama, atuado, e os primeiros que teve, foi exatamente, e por acaso, foi ele que publiquei, na Vila Latina, as trovas, a primeira delas, foi a trova, do Amor Lusíada, aquela que diz, meu moro em marinheiro, e moro no alto mar, quem quiser, por cadeias, não pôr a corantar, ou, por aí fora, foi a primeira, depois, a coisa, a cérebro de trova, de Vila Latina, para um bocadinho posterior, mas portanto, ele começou, a sua toada, mas aquilo tem, tem uma música, já em si, ou, essa trova de Amor Lusíada, até ficar, até a planalha, também. E ele falava dessa, dessa, dessa procura, e dessa insistência, em encontrar a própria, a própria voz, e diz que foi um processo, que demorou algum tempo, que, tem um anel, melhor, o leste, sim, 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 foi, 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 de facto, com isso da estrova, é claro que depois, tem muitas coisas diferentes, a senhora das tempestades, e tal, já é uma coisa, já é uma coisa muito diferente, porque ao contrário do, do que se pensa, e diz, a minha teoria, que é fácil de perceber, é a seguinte, por exemplo, a poesia de integração, de combate político, etc. E, de facto, a Praça da Canção, é o livro de recorde, de vendas e de coisas, de gente, julgueu toda a poesia portuguesa, havia o, mais bem disso, havia o, o Regra Junqueiro, que foi famoso, mas o Manel, passou tudo, porque esse livro, de facto, foi apreendido, mas, de facto, era copiografado, circulava, clandestinamente, e tal, e depois de 25 de Abril, também, é o, é o, é o que se sabe, mas, e, acho que, que eu, e nós, nessa geração que fizemos, contribuímos a alguma coisa, pelo menos, por uma certa, consciencialização, mas que a poesia, só tem força, e tem essa força, por, por ser, sendo boa a poesia, sendo poesia bem feita, porque se não for, não tem, porque há muita poesia panfletária, e que, e que não tem, força, força, não, 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 óbvio, coisa, por encomenda, porque é bom para isto, aquilo, sempre fui incapaz, eu, acompanhei, como nós todos, com, com emoção, as questões de humor, e, exatamente, faz graças a Moura, fez umas páginas do Diário Notícias, com poemas sobre o Timor, e falou, eu, de facto, não tinha nenhum poema, e nunca escrevi, por acaso, mas pode acontecer, às vezes, agora já, se calhar, é um bocado tarde, uma pessoa vive muito uma coisa, não, 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 não escrevo por decisão própria, nem, porque há alguma força, interior, ou coisa, que não abriga, e que pode nascer, eu tenho um poema, assim, que fala nisso, e, 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 pronto, não, 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 não sou capaz de fazer isso, mas a coisa pode aparecer, sem se perceber como, passado muito tempo, depois, e aquilo flora, e, e, e aparece, não é? Falou, falou de uma, de uma distinção, não me esquecem da história, do Saramago, falou de uma, de uma distinção importante, que é justamente a diferença, que não há diferença, não é? Ou a diferença é a dissálida, boa poesia, e má poesia, o Rubel dizia que, que isto não era possível, não é? Nenhum poeta, pode ser mau poeta, sem perder esse título, ou se é poeta, ou não é? Sim. E, e também, o preconceito que pesou, não é? Sobre os, sobre os, os neorealistas, sobre o próprio, o próprio Manuel Alegre, sim, sim, e sob uma altura, em que ele só, aparecia praticamente, no, no J.A., estava completamente, posto do lado, que achava que era poesia de segunda, quando muito, a se admitiu, que era boa poesia menor, assim, que menor, agora, tenho a conta, a Regina Besson Luiz, também é a responsável, por essa etiqueta, não é? Pois, a senhora, 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 que confesso, que tenho lá, um refrão, que, que foi feito com a intenção, de puxar as massas, que, que é um poema, e que eu disse a primeira vez, numa, daquelas sessões, é, para mim, não é? Desistiu, inesquecível, porque, foi em Peniche, e não sei como, eles arranjaram o ginásio, estavam para mil pessoas, e foi uma coisa, muito, entusiástica, e em Cusenca, cantou, pela primeira, se calhar, única vez, não sei se cantam outras, mas uma música, que não tem gravado, chamada, o main-up, que eu tinha vindo, não há mais de Moçambique, o main-up, eu, queria, ler, ou ouvir, uma música, só isso, mas nunca gravou, não sei se ela, se ela, se ela fez, ou se ela fez, como não sabíamos, e lá, antes também, gravador, se já viu, às vezes, fazia umas coisas, e, depois, se aparecia, me parecia, eu lembro que uma vez, ele disse-me que ia fazer, com a parte da música, sobre uma crónica, uma crónica, que eu fiz, de ver nascer, uma girafa, de ver no zoológico, normalmente, eu vou perto de ver no zoológico, tinha livre trânsito, e lá, muitas vezes, quando uma filha pequena, não adesíamos, e, a certa altura, havia uma girafa, começaram a sair, uma perna, pronto, e fiquei a ver, e aí também, era uma girafa, a dar à luz, que é uma coisa, incrível, porque elas dão a luz em pé, naquela altura, e ainda hoje, estou a sentir o som, que diz, ao fim de um certo tempo, que eu ia ir àquela coisa, e escutar, deve ter morrido, e não, mas ficou assim, passando o pedaço, pôs a pé, e fiz uma crónica, sobre o semelhante, e o Zeca, decidiu a fazer, uma coisa, uma coisa sobre isso, mas, então, é um poema, que tem muito a ver, exatamente, com isso do marcelismo, e que eu fiz um refrão, que era assim, sapo, sapo, lagartos, torpes, típicos, mentóticos, medrandos mortos, estamos fartos, estamos fartos, e o estamos fartos, estamos fartos, era para toda a gente, para toda a gente dizer, esse foi o que é que eu me lembro, de facto, foi feito este refrão, que eu me lembrei, para pôr a malta, a coisa, e deu resultado, aliás, deu tanto resultado, que essa agrameação, em Peníns, a nós, não, não, não nos chatearam, mas, depois, foi lá, pido, e fechou, aqui, não, que era um desculpeamento, e fechou a associação. Diz que tinha histórias com, ah, não, o Saramago do primeiro livro, é assim, eu sou, eu tenho uma casa antiga, e tal, eu tenho livros antigos, não sei se é o meu pai, o que me comprou, e um dia, a ver isso, aparece-me, um livro, chamado, Terra de Pecado, José Saramago, e eu, José Saramago, Terra de Pecado, que ele ocultava, também, nunca falava desse primeiro livro, e depois, é que eu tive a ver, pois, essa era a que tem que ser dele, pois, pronto, lá, trouxe o livro, cheguei a Lisboa, e telefonei, e fomos almoçar ao Parque de Maia, e, e, e dizem, epá, encontrei este teu livro, se não está na tua bibliografia, ou tal, coisa e tal, e ele ficou muito, ah, acho claro, tenho livro que eu escrevi, e tal, e pronto, e, mas, e eu, e eu disse, é que, eu tenho, isto, isso foi verde, que já não era, e faz agora, exatamente, 50 anos, saiu, portanto, eu vou fazer uma coisa, sobre os teus 50 anos, de vida literária, e ele pediu muito, é para não fazer isso, eu não quero falar nesse livro, mas eu fiz mesmo, fiz mesmo, e foi muito curioso, eu pedi, a uma pessoa, que é de novo, em especialista dele, e não seja de outras coisas, o Carlos Reis, exatamente, para escrever sobre o livro, e ele, lá, encontrou, já havia, umas raízes, umas coisas e tal, e o Sr. Marcos, que de facto, disse, assumia tudo que tinha feito, mesmo os maiores disparatos, com as coisas que escreveu em 65, foi ele que me substituiu, na direção, pelo Diário de Tíceis, em que eu estive, para os 25 de abril, mas sem, no capítulo dos disparatos, não é? Ou sim, que ele escreveu nessa altura, não foi assim muito feliz, para não dizer mais, mas não teve nenhuma coisa, eu saí, por minha admissão, que ia ser diretor, e depois, um problema com o diretor, e eu demiti, eu salvava, não atarei nada disso, e pronto, portanto, inclusive, depois, mais tarde, reeditou a Terra do Pecado, porque a Terra do Pecado, voltou a ser reeditada. o que é que acha que ele, que ele tinha essa, esse, esse desapego, em relação a esse, a esse livro? Achava, não pensava, não pensava, não pensava, não pensava, não pensava, não pensava, e depois editou esse, e foi editado, também aquele, que ele tinha mandado, para o Diário de Tíceis, depois desse, e que também publicaram, e depois descobriram lá, num artigo, de todas essas figuras, de todos os poetas, que conheceu, com as suas ideocíncrasias, algumas muito, muito singulares, com quem é que gostou mais, de conviver-te, além do Assis Pacheco, que eu sei, não é? Sim, Manel, da minha geração, mas dos outros, conheci pessoas, de facto, formidóveis, por exemplo, o Zé Gomes Ferreira, o Zé Gomes Ferreira, que eu chamava, o poeta, por todo o elo, tinha uma grande, cabeleira branca, e era muito esticulante, e de facto, tinha uma alma, uma alma de poeta, o Zé Gomes, que eu encanto, que ela é melhor que Camões, porque ela nasceu em 9 de junho, na véspera do, outra coisa, e tinha frase, eu sinto muitas vezes, até em conversas destas, o Zé Gomes, em duas coisas, uma, que aliás, é um verso, de um dos coemas dele, que era, recuso-me a ter mais de 20 anos, e depois, por outro lado, ele dizia, a maior desgraça de um homem, é começarem a chamar-lhe, sobrinho de espírito, e, eu, muitas vezes, o sinto, e sinto-me nessa situação, e ainda, ou outras, agora, vou contar, mas por isso, tenho que pousar o microfone, que é com o gesto, ele foi o primeiro presidente, era presidente da Associação Portuguesa de Escritores, quando, quando, o 25 de abril, e eu vou, primeiro, o Congresso de Escritores, na Gulbenka, talvez em 76, ou 76, e, ou eu estava com ele, quando chegou o Ianes, então, por exemplo, da República, ou fui para o Ianes, e, e o Ianes, com aquele celular, como falava, então, o nosso professor, então, mexe, mexe tarde, e o Zé Gomes, dizia, o seu cabelo branco ao vento, eu tenho um, um prima, com o Zé Gomes, o Carlos Oliveira, e o Adelaida, que era, com aquela que a gente tinha, e digo, cabelo branco ao vento, mesmo que não houvesse vento, assim, como o Brasil, olha para o Ianes, estando os braços, e dizer, portanto, ele me fala, então, mestre, como está, ele faz assim, e diz, injustamente velho, e é uma coisa, e é uma coisa, que hoje, também, muitas vezes. É o mesmo, que clamava, por um suicídio, por seis meses, não é? E, levar depois, viver sempre, também, casa, viver sempre, o que é? O início desse poema. As outras, por exemplo, o Carlos Oliveira, de outro género, mas esse era o contrário, que era muito discreto, muito calado, palavra, palavra precisa, e tal. e muitos, há alguns, que eu conheci mal, mas não, conheci mal, mas não me esqueço, porque eu também entrevistei, além de ser amigo, muitos deles, eram menos amigos, mas eu entrevistei, e fiz coisas com ele, aliás, aliás, esse livro, um livro de entrevistas, com essa gente toda, que está para sair, esteve todo pronto, e depois não saiu, e a saída de Ocichó, quando o Nelson Matos vendeu, depois estes reis, para eles falarem, eu não falo a ninguém, e era a saída, mas é até uma pena, não é? Pois, não, e até tenho uma entrevista, com uma pessoa, que não dava entrevistas, só que é uma entrevista, que não é apresentada, como entrevista, que é um senhor, chamado Miguel Torga, Miguel Torga, não dava entrevistas, nunca deu, nem assinava livros, também há, histórias dessas, uma delas com o Soares Valosa, e, e eu, nos meus sete anos de Coimbra, nunca tive nenhuma ligação, com o Miguel Torga, porque o Miguel Torga, eu, eu achava na altura, e depois achava que ele era muito narcísico, e queria ser tratado, como Deus, e tal, depois de outros que eu conheci, ele não era assim tanto, e, 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 então, quando foi, da, quando foi, da, 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 do encerramento e destruição, pela PIDE, da sociedade, portuguesa de escritores, e, a delegação em Coimbra, era, o Paulo Quintela, Salvo, a Joaquim Namorado, e eu, e, os outros, ninguém falava com o Torga, do sangar, Paulo Quintela, e o professor Martins de Cardalho, eram os grandes amigos de Torga, porque ele fala, no, no sexto volume, da criação do mundo, dos amigos, com que se sangou, e tal, ah, ele era um bocado, impossível, embora, o doutor Quintela, tem uma grande lideração, e a direção também, não tivesse, um feito, e às vezes fácil, mas esse era, arrebentava, e é, e é, e é, e as pessoas, estava a ver um par de reguetas, me olhava ao secretário da Universidade, da Atlântida, e muitas, eu resolvia, a, a transbontar, assim, e depois passava-lhe, e tinha, era até, não sei o que lá, mas, mas, então, o, o Torga, o Torga, era preciso ir lhe pedir, uma assinatura, porque, um abeixo assinado, por texto, e como não havia, mais ninguém, os outros, ninguém lhe falava, eu nem falava, nem lhe deixei de falar, porque nunca lhe tinha, não podia lhe falar, e portanto, vim, andava em viagens, de núpcias, começadas nesta cidade, há quatro dias, fui chamada a Cuiper, para levar o papel, o Torga, pela cidade, lá fui, ao consultório dele, no ar da portagem, que era assim, uma coisa muito escura, e coisa, que ele era agarrado, como tudo, ele só fazia edições do autor, que dizia que era para ser mais barato, mas era, para não dar de vir a ganhar a mulher, mas também tenho, uma história cruel, pela publicação da nova Aguilar, do ar da contente, e lá fui, sumi, ele também não tinha empregado, por exemplo, muito escuro, e ele, ele falou-me esperar cá fora, e, uma série de tempo, quando acabou lá a consulta, dei-o cá fora, e pronto, então, o que é que é? E eu lá lhe disse, estou a começar, a polícia fechou a sociedade, por isso, de escritores, destruiu as instalações, tal, e ela é mais assassinada, de protesto, e é claro, o Miguel Aixar, para ver se eu é impressionada, daí, o Miguel Torga, não pode faltar, uma coisa déficit, tal, ali, para o povo, mais bem disposto, ele disse, mostre lá, e, ligou aquilo, e o comentário que fez, e que, aliás, acho que tinha razão, e isso sim, parece impossível, uma coisa de escritores, e tão mal escrita, tem uma entrevista com ele, é? Ah, então, o que é, agora, eu lá lhe entrevista, e eu, portanto, o tempo de Coimbra, nunca tive, assim, portanto, nenhuma ligação, nenhuma espécie, e como era da Vertis e tal, eu não gostaria, pós 25 de Abril, através, nomeadamente, do General Lirianes, eu pertencia às duas comissões políticas, do General Lirianes, e viemos aquilo outra vez, e tal, e, portanto, tive algum contato, mas, pelo menos, pronto, com o JTL, e tal, e falando com uma figura fantástica de Coimbra, um grande senhor, que foi fundador do Partido Socialista, que é um tipo, é um homem fantástico, muito, que era o Fernando Val, o doutor Fernando Val, e, lá, tentei fazer uma entrevista com ele, e eu lá disse, entrevistas que não dava, cadê-lo, mas, então, fez uma coisa, prometeu, disse, senhor, e eu ia falar com ele, falávamos um dia, e com ele, mas não dizia, que era uma entrevista, nem podia, pôr diretamente, na boca dele, aquilo que ele me dissesse, que eu podia dizer, e foi ali, uma coisa jornalística, como se não fosse ele a dizer coisas que disse, e pronto, lá, isso lá saiu, lembro-me quando foi, passado não muito tempo, houve um jantar em Coja, que era a terra do doutor Fernando Val, para assinalar, não sei se os 80, se os 90 anos dele, o doutor Fernando Val, morreu com 62, ou 103, globiosos anos, e, e o tal, a única coisa que me disse foi, você desnudou-me na via pública, e eu contava, mas, eu fazia 15 minutos de ginástica de manhã, depois ia muito, era amigo do, do dono da farmácia, em frente ao, à central, ia para lá, e pronto, contava umas coisas sobre, e, e, e contava também uma coisa, que é engraçada, que de facto o doutor, ele tinha uma, além dessa coisa dele próprio, se percebe, tinha uma, uma visão muito, da literatura, e da sua própria, obra, uma coisa um bocado, da ordem do sagrado, a ordem do sagrado, e então, ele mesmo, já depois, de deixar a clínica, ele ia, para o consultório, e escrevia, de bata, punha a bata, estava lá, e escrevia, escrevia assim, sim, sim, o, 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 o narcisismo, tem muitas declinações, não é? Há pouco falava, do Eugênio, do Eugênio de Andrade, sim, sim, há pouco, estava, estava a falar, como um valor, como um valor, do narcisismo, como um valor relativo, e relativamente, quando, eu não conheci o Eugênio, não conheci o Eugênio de Andrade, mas, dá para perceber, não é preciso ter lido, o, o diário do Mário Cláudio, não é? Para perceber que, era, mas depois, depois, era, era de um grande narcisismo, era por se ter paciência, para o autorado, como, no, há muitos poetas, e muitos intelectuais, não é? eu, eu tenho uma filha, que é jornalista, e até foi diretor, a jornalista, da visão, e diretor da revista História, e da visão, o Júnior, assim, e uma das vezes, que eu estive fora, eu a retratava, neste jornal, no jornal, na visão, outras vezes, arranjar os colaboradores, colunistas, e tal, e estive fora, e, e pedi a ideia a ela, para fazer isso, e fazer os contatos, e ela, quando eu vim, disse, eu não sei, porque o povo, eu te assisto, se fosse, eu vou tratar, enquanto ela, ela está aqui conosco, com a Maria Elisina Seja, ah, sim, 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 também era uma personalidade, muito, ela está mais retirada, muito complicada, não é? está com uma coisa tipo, não é? sim, 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 enfim, não, não, não são fáceis, de aturar, e muitos, mas, às vezes, são muito infantil, o Eugênio, o Parto era de uma, era de uma, ia dizer infantilidade, sim, um bocado, já agora, posso contar a Maria Soares, esta contei o Soares, senhora de presidências, mas, eu recebo que ia ao Porto, muitas vezes, ia visitar o, foi o Eugênio, que era amigo dele, porque também tenho um problema sobre ele, um problema, sobretudo, que eu acho que o livro, e, e, estávamos a falar, a altura é que o Mário Soares, não sei se já era presidente da República, se primeiro ministro, e o Soares, numa admiração por ele, o Soares também, aumenta a leitura, e o Eugênio, já se dá a falar dele, e o Eugênio, para lá, assim, muito precioso, e tal, e disse, ah, sem carros, aquele nosso amigo, Mário Soares, está de um narcisismo, que não se aguenta, e eu se adirei, e contei este ao Mário Soares, que não sou grande, graças a Deus, e o Eugênio, e o Eugênio, e o Eugênio, e o Eugênio, de fato, ele vivia, num mundo, odiado, mas, por exemplo, tinha coisas chatas, que ele tratava mal, às vezes, as pessoas, as novas, que mandavam os poemas, e se ele achava que aquilo, lá apostava, e achava, era lixo mesmo, muitas vezes, não era lixo, não era lixo, é verdade, mas tivesse, as pessoas, as pessoas, como se tivesse, chama-lhe isso, lepra, não é? Não, não é muito, não é muito agradável, mas depois, pronto, e eu acho que, tem coisas, tem coisas delícimas, não é? mas há outros olha, um que eu só falei duas ou três vezes mas não lembro-me sempre aliás há dias que estive com a filha que é Cristina Cerdário que era uma pessoa o António Gio e só falei com ele duas vezes assim fui entrevistá-lo a casa ali perto do cemiteiro e eu julgo porque eu tinha falado com ele ele aparece lá assim uma figura alta e aparece e às vezes que eu via de direção parecia que tinha acabado de tomar banho e perfumado uma coisa difícil como um porte altivo e que era um tipo engraçadíssimo e nomeadamente que me contou uma história deliciosa ele era casado com a Natália Nunes e eram um dos professores a ter um lição em Coimbra ele era o senhor Romulo de Carvalho fisico-químico e um dia a Natália Nunes recebeu-a em casa um livro de poemas de António Gio com uma dicatória mais ou menos simpática e então ficou muito surpreendido a quem seria o António Gio e perguntou-lhe a ele ele conhecia ele conhecia-lhes que não e até conseguiu através do homem da Atlantidonense que ele lhe disse que era o marido então ele não queria disse que ele tinha uma goleia com uma dicatória e ele publicou ele publicou o primeiro livro com cinquenta já é cinquenta não é cinquenta e um creio para aí sim já já era uma coisa se escreveu bem guardada se escreveu bem guardada mas além dessa história mais ou menos mas a minha figura dele que era um homem de facto uma distinção natural e como dito parecia sempre me acaba de tomar banho e a água muito perfumada ou seja ao contrário Doutor José Carlos antes de entrarmos nesse capítulo ao contrário talvez passássemos a palavra alguém que tenha perguntas a fazer algum comentário que queira acrescentar talvez que há pessoas com livros seus o que eu te queria depois uma pergunta que é por acaso enquanto estava a falar eu tinha aqui o poema acho que é o poema Enrist é o poema Enrist é a edição de autor se não estou a erro é 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 Adão Quixote Pronto Adão Quixote viu mas foi distribuído por Adão Quixote Adão Quixote começou aliás ao tempo o diretor literário de Adão Quixote era um selecionado Carlos Araújo que vivia com o Jorge Araújo na Coimera conhecido na direção do Clube de Cinema de Coimera e era ele o diretor literário de Adão Quixote e portanto foi Adão Quixote que distribuiu mas apareceu como edição do autor posso dizer que teve 3.500 exemplares e quando foi apreendido praticamente já não havia porque a venda foi muito feita nesses recitais que eu fazia e em sociedades populares e criativas nisso é onde eu andava a dizer os poemas e foi o mesmo azar que eu numa dessas sessões cometi a imprudência de dizer que iríamos em princípio gravar um disco com poemas colocados e quem estava para fazer isso que eu já nem me lembro que ela é na editor desistiu nunca mais pensei nisso percebi pronto o resto desistiu e só depois do 25 de Abril num livro nem fui eu que fui ver na minha ficha do Cândido sobre a censura um dos relatórios dos filhos que iam sempre para isso dizer atenção porque eles dizem que vai gravar um disco atenção a tomar por evidência portanto a pessoa não é assim não é eu só perguntei porque como há aquele desprendimento seu em relação aos pedidos para publicar de repente aparece como uma edição de autórico e qual tinha sido a aventura porque hoje uma das questões que se põe é quando alguém quer publicar por exemplo poesia é a edição de autor recorre a uma pequena editora no seu tempo no meu tempo era a edição de autor em que se dava o litro pagava-se do bolso hoje é um escândalo pagar poesia do bolso mas naquela altura o primeiro livro não se era conhecido pagava-se e digamos qual foi a aventura de fazer a edição de autor deste livro foi feito na Atlântida como digo era isso não houve nada mas isso que diz agora é diferente agora o que há uma série de editoras a mais famosa era uma chiante que acabou em que levam as pessoas para lhe editarem às vezes nem nos distribuem nem fazem nada eu julgo eu julgo que essa ou acabou mas há várias agora eu sei porque eu pertenço depois de lá que tem que tem a ver esse prêmio mas graças a maior cidadania cultural pertenço ao júri que é o mesmo do júri e recebíamos muitos livros da Chiado e outras e deixou de aparecer mas por acaso falámos disso há dias mas há outras e Chiado era a nossa por isso e tantos autores se deixaram tentar era uma espécie de beijo da morte também não é quem já aparecia com a chancela da Chiado acabava por ser bastante prostitucado alguém que depois queria seguir as linhas literárias eu continuava não há ninguém dizer nada aqui há dias estava a falar com a filha da Glória de Santana com a Inês Andrade Pais que provavelmente conhece sobre o livro Amaranto editado pela Impensa Nacional Casa da Moeda com a Poesia Reunida entre 51 e 83 Glória de Santana que até é um prêmio com o nome dela exatamente que é o prêmio e a certa altura a Imprensa Nacional considerou que já não vendia mais livros e ela Glória de Santana não tendo muito dinheiro propôs-se a ficar com alguns 10 livros e a Imprensa Nacional respondeu pois é que esses fica com eles os outros vão para queimar é hoje em dia o preço praticado pelos livros da Imprensa Nacional que publica coisas boas são preços astronómicos considera que a Imprensa Nacional é mesmo a Imprensa Nacional? Eu estou em posição difícil porque não sou o Conselho de História mas não tenho o Conselho de História ao fato é dar parecer sobre publicação ou não dos livros que adquirem também e não interfere no preço não interfere nessas coisas mas um dos grandes problemas quando eu entrei para aquilo já são os mais antigos não tenho nenhuma como falar pessoas especialistas de Porto Camões e dessas coisas e foi o seguinte a Imprensa Nacional os livros não apareciam não aparecem só se vendem nas livrarias da Imprensa Nacional o que agora mudou passará a aparecer noutros sítios embora não em muitos porque sabe quanto é que quanto é que leva uma distribuidora em relação ao preço de capa? é o mínimo 60% em alguns casos 65% e nessas grandes cadeias a FNAC e tal se quiser que o livro esteja num sítio visível ela vão ainda pagar mais portanto é muito difícil a Imprensa Nacional a grande uma das grandes discussões sempre foi se aquilo devia editar só livros que as editoras comerciais não editam ou se não também devia editar desses uma das pessoas que deu um grande incremento àquilo foi exatamente o Vasco Rácea Moura portanto foi a diretora editorial e editou muitos livros que se calhar podiam sair fora a poesia completa do Alexandre O'Neill que o bom trabalho o Melo Nero etc aquilo que tenta que eu percebo um equilíbrio entre publicar alguns livros que nem publicava embora agora faça outra coisa que é alguns livros coisas que se acham que têm muito interesse aliás até se pôs e pensa que aconteceu isso como uma coisa do Salazar que era enorme e mete-se só no digital quer dizer não inútil para tornar acessível aos estudiosos mas sem estar a gastar o que aquilo não pede agora como digo passou a ser distribuído e tem muitas coleções eu sei que óbvio um dos membros da comissão de pertencia àquilo e que é um editor conhecido não pode me dizer saiu recentemente eu perguntei que não aparecia que acha que a imprensa nacional está a editar muitas coisas que não devia editar porque são do comercial tem umas biografias de pessoas e uns livros de infantis e tal pronto aquilo tem uma coisa ao tempo para publicar alguns livros que ninguém publica e distribui por nomeadamente para a África depois para certas instituições e portanto acho que tenho uma atividade meritória só possível porque tenho dinheiro perdo-me dinheiro não da imprensa nacional mas da casa da moita e da praça repos pois agora vai-se editar um cenário do Camões duas obras sobre o Camões editado mas com a equipe lá de Coimbra acordada porque tinha a Ana Pereira e o outro dos livros publicados a Itália da Rita depois tem coisas mesmo em poesia tenho uma coleção chamada plural que eu acho que tem coisas muito boas do Brasil por exemplo agora depois da manhã lançado em Pena Fiel a obra completa do Arnaldo Antunes é duvidoso o Arnaldo Antunes é um grande poeta é um ótimo literista e cantor dos tropicalistas para editar um livro é duvidoso aquilo mas por exemplo o diretor dessa coleção acho que com grande com grande autonomia é um problema Jorge quem está é um dado de problemas faltam livros de bolso não é? de facto tem aquela coleção essencial essencial mas apenas esse aliás em Portugal faltam livros de pois a imprensa tem a sua essencial e que a gente não é é bom é bem é bem é bem feito mas acho que sim que é dos dos segmentos dos objetivos que mais questões eu gostava de tocar uma questão que o senhor ainda não abordou só uma vez é que mencionou como é que é possível no local panorama a edição do JL quando eu digo no local panorama refiro-me não quero agora o ativismo que se fala sobre a imprensa e acabarmos a noite no local de lágrimas o que é um facto é que há 44 anos que o senhor consegue publicar o jornal como é que é essa aventura? é uma aventura e que eu digo o JL para mim é também uma cruz que eu arrasco que não me deixa fazer muitas outras coisas que eu gostava mais é uma aposta porque o JL é um jornal único onde eu tinha uma pessoa muito conhecida e não é só em Portugal porque não há não há para o mundo um jornal como o JL há revistas e por exemplo quando foram nossos sócios e depois patrões os suíços de imprensa eles queriam transformar o JL numa revista tipo Lira ou coisas dessas eu consegui que não aquilo só tem sido possível de facto pronto isso sempre reconhecer por uma minha luta e algumas vezes que é vem perigo mas é muito curioso posso lhe dizer que obviamente é importante para nós que o JL tem uma grande influência que as pessoas não se dão por ela está em bibliotecas para já está nas universidades estrangeiras onde há literatura portuguesa língua portuguesa em todas e é óbvio que isso quem começou com essas assinaturas foi que ao tempo era o diretor que hoje chama direção geral das livros e bibliotecas foi o Alçada Batista e pronto isso é importante por outro lado tem assinaturas temos perto mil assinaturas do Ministério da Educação para as escolas bem assim do secundário etc tudo isto obviamente ajuda mas não é tudo que o JL tem disto foi sempre poupar dinheiro ao Estado porque o que aconteceu vou lhe contar uma coisa curiosa a primeira vez que o JL disse uma notícia que ele ia acabar teria para aí não sei 10 anos ou nem isso e então o Expresso fez-nos o favor a se apicipar da notícia que o JL iria acabar e então ao tempo era subsecretário da cultura eu acho que ele tinha sido ele era muito ligado ao Santana Lopes mas não era o Santana Lopes era ele subsecretário até acho que já secretário que tinha acabado chamado Manoel de Freches e o Freches que eu não conhecia obviamente telefonou-me e pediu-me para ir falar com ele e disse-me ah eu vi esta notícia no Expresso e tal o JL não pode acabar disse para a literatura para a cultura portuguesa não pode acabar e se vai acabar você não nunca me pediu nada nunca me pediu nada não pediu nem peças e de repente não pediu nem peças não pediu nada a ninguém e de repente tive uma ideia eu pertencia então a uma coisa a fundação Marquesia Lorna na Mescareia ao tempo tinha a fundação e tinha uma escolha culturais eu pertencia já pertencia tanta coisa ao Conselho Constitutivo não sei e tinha vestido uma reunião lá e eu tinha visto lá uma coisa chamada agenda cultural de cultura e havia lá decenas e dezenas de uma coisa que o diretor do JL e o diretor do jornal o jornal português ao tempo de maior audiência nunca tinha visto sequer nem a minha chegada por isso mandava umas fundações e tal e eu pertencia esta ideia por acaso ontem tive uma reunião e vi uma coisa assim assim agora de perto lembrei-me porque é que não fazes isto no JL que assim chega a pessoa chega a muita e de certeza que lhes fica a metade de um terço do preço e foi assim que começou a agenda cultural que ainda se mantém não sei quanto tempo depois cada ministro cada pessoa que chega acha que é o bom do mundo e essa é uma forma de importância de fazer as coisas com o JL Educação foi uma coisa de certa forma assim nós tivemos ali um jornal que eu fiz o CETES a TEL a História e a Libraria e todas muitas coisas e tivemos um jornal chamado o Jornal da Educação de que temos o equipe de pessoas um dos quais era o José Mariano Gado e a Ana Buna Venta e tal e depois aquilo acabou e o Ministério da Educação teve a ideia de fazer um jornal de alistante e vieram-nos pedir o título para ver o tratamento de título e eu disse o mesmo mas então fazemos um protocolo o Ministério da Educação do JL fazemos aqui o Jornal da Educação do JL que não é o Jornal do Ministério será totalmente independente mas as coisas que vejam que tem interesse iniciar nos interessa também é nisso e foi assim que começou o Jornal da Educação como o Camus portanto e isso ajuda mas ele tem que acabar mais que uma vez com o Bolsonaro e hoje até se se mantiver essas coisas está relativamente estabilizado porque nas grandes empresas a situação econômica depende muito do que lhe põe de custos associados isto é não há empresas o JL começou o meu e o Jornal era meu estava com propriedade depois eu passei para a empresa para o Jornal começou esses títulos que eu disse e o 7 fizemos até o Cienf etc e o tipo passou a ser da empresa e também é colaborador a maior parte dos colaboradores do JL são colaboradores do órgão mas deve ser que eu passava para a visão pagava aos poucos que se paga alguma coisa muitos outros que não precisavam não sei que não mas não querem receber porque sabem que a gente não pode pagar na visão não houve bom tempo isso agora mudou tudo pagava-nos dez vezes mais por isso que eu vejo JL sei que o JL vai dar mais trabalho portanto aquilo só se consegue manter assim e também não sei que o tempo se não é caráctico a atual empresa proprietária JL está em pré-falência para assistir nisso em pré-falência naquele círculo do P.E.R. Programa de Estabilidade e Reabilitação a ver se consegue ir quase que deve parece que é cerca de 30 milhões de euros as empresas em Portugal e não tem crédito não tem a empresa que está assim muito bem em audiência express e tal e obviamente tem um débito de atualmente o que é da ordem dos 180 milhões não é deu sucesso e a imprensa escrita ou de facto há um tipo algum de apoio ou é muito difícil subsistir será muito difícil subsistir mas para haver algum apoio é preciso que o Estado tenha uma coragem que não tem os políticos têm sempre medo há certos estou a dizer que é deste partido daquilo que é apoiar quem merece ou deve ter apoio e não apoiar aquilo que não deve ter que é o que acontece no cinema e no teatro ou na ópera que há subsistos à produção que seja nos fechas não se quer podem ter razão ou não ter mas tem que se escolher com a empresa regional já foi assim esse jornal que eu referi a pedaço o jornal republicano e defensor dos interesses locais tinha 120 anos na polvo eles já tinham estado a acabar e eu e mais dois amigos entrarmos com massa e recuperámos o jornal só que quando acabou o porto de paro não aguentou e acabou e mantiveram-se dois um que era da empresa proprietária do casil de Roma e outro de uma pessoa ligada no caso ao CDS que teve muito dinheiro que tinha o jornal quer dizer o facto do jornal ter 120 anos sendo um jornal sempre é um jornal sempre é possível e não contou nada o que acabou foi para todos é tudo igual e se vai não pôr a pé toda a gente assim alguma coisa não é? O estado a acabar com o porto pago foi o enterro de muitas publicações o porto pago gostava de fazer outra pergunta não quero me neutralizar deve ser eventualmente a figura com uma visão mais global ou globalizada daquilo que é a literatura escrita em Portugal ou a generalizar e há pouco conheci os eventos de escrita mas queria perguntar a sua opinião sobre o fólio de óbitos eu acho que deve ser muito bom eu tenho ido pouco só fui lá 2 anos eles não nos ligam muito porque também quer dizer querem ser uma coisa internacional e tem grandes figuras então eu vejo que aquilo tem um apoio tem um apoio do turismo de Portugal e mais umas coisas as correntes escritas agora não sei se tem um apoio mas aquilo é apenas da Câmara não é apenas provido pela Câmara e portanto é uma coisa mais aliás como o nome indica aquilo o nome é encontro ibérico é de ibérico não é? o mundo ibérico portanto vem cá brasileiros e dos países latino-americanos e nisso devo dizer que do Brasil vieram muitos quase todos aqueles que se deslocam os mais importantes e ibérico e sobretudo países da América latina muitos também sendo certo que em relação da América Latina houve uma pessoa sempre de um grande apoio que foi o Luís Sepulveda porque o Sepulveda fazia em Gijun um festival deste género e desde o primeiro da Póvoa participou participou em todos e depois então tem gente o Leonardo Pador que já foi não sei se um escritor cubano mais conhecido etc do Brasil também eu próprio tenho uma grande ligação ao Brasil também contribui para verem aí grandes escritores e outros simplesmente não vieram a Lugo tem muita pena porque eu acho que é um grande poeta de uma portuguesa que eu fiz uma grande entrevista foi a primeira que eu fiz mundial de Lisboa em 66 quando veio cá com a morte e vida semelhina que foi a altura em que eu conheci também o Chico Cuarque que me entrevistei nessa altura porque era o homem que fez a música da morte e vida semelhina e que estiveram em Macy onde ganharam o curso o prêmio e onde eu estive com o Teuco que eu fiz no Teuco eu também fui ao Teuco e fiz de Cristo o próximo olho da história dele de Junho Vicente e foi aí que deixei crescer esta barba não, não, não então lá estou aqui que eu usasse barba mas e manter-se e manter-se até hoje mas portanto mas um que eu ia dizer tem muita pena não ter ido porque ficou ali um ano não pôde e quando eu lhe falei ele tinha feito 80 anos mas sim epá ele tinha já tinha muito medo de andar de avião eu compro a Jorge Hermas eles estão de feio 80 anos nunca mais andam de avião ele vivia no Rio de Janeiro nem em São Paulo que era o Ferreira do Largo eu acho que é um grande problema mas alguma questão? para baixo? lá em baixo sim, por favor boa noite eu não conheço a sua obra na verdade tudo o que sei sobre o senhor eu vi agora nem pode acontecer que eu não tenho obra sim a sua obra a sua pessoa e esse é o que eu vi nesta sessão o que conheço é o que eu vi nesta sessão mas olhe para a sua geração de um modo geral e dá-me a sensação que tendo sido uma geração que surge num ambiente de total opressão acabou por ser uma geração muito mais participativa que a minha própria na verdade a minha perceção é que a minha geração é uma geração desencantada e pouco participativa de um modo geral na verdade olhe em volta não vejo uma única pessoa da minha idade a não ser o colega que está ali a trabalhar qual é a sua perceção sobre a minha geração e sobre o que vê para a literatura portuguesa no futuro? epá obrigado pela sua coragem de dizer isso e devo dizer que infelizmente a minha perceção é a mesma devo dizer por exemplo eu pertencia ao conselho geral da universidade quando passou aqui e começado do conselho geral das universidades a representantes também dos sustantes e eu a certa altura uma vez disse parece que aquilo que eu apresento tanto dos sustantes sou o meu nome sou o vosso porque de facto essa que eu estou a protestar a lutar por coisas e de facto pareceram bastante pouco pouco ativos é óbvio que há que há exceções mas eu percebo e mesmo no jornalismo acontece isso é óbvio que as pessoas que da sua geração dizem outras dizem pois porque hoje há o precariado não pode protestar não arranja emprego e se arranja emprego se protesta pode ser andar e tal e por um lado é verdade eu percebo isso tudo mas na nossa de certa forma as consequências às vezes eram um bocado piores se arranjar emprego e aliás sabe quem quem tiver certas posições não 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 podia ser funcionário do estado nem é só do estado por exemplo por exemplo eu falei dele no meu companheiro que eu tinha namorado e os vilassas e etc que eram formados nem professores nem colégios podiam ser vivia de explicações ou outras coisas porque nem os colégios podiam ser como muitos mas pronto infelizmente é um bocadinho assim e mais se quiser agora se vamos não quero não quero não quero estar a ir contra ninguém mas é muito engraçado que antigamente nas eleições vamos admitir esquerda e direita tradicional quando se ia votar e se via muitas as pessoas ditadas e diziam ui lá vai que vão ganhar agora é o contrário porque os mais novos é que têm as oposições ditas mais conservadoras não é? eu posso só fazer uma nota em relação àquilo que à vossa eu tive a experiência como estudante antes do 25 de Abril e como assistente a seguir ao 25 de Abril na Universidade de Comimbra até o 86 e nós antes do 25 de Abril quando copiávamos era em grupo estudávamos em grupo copiávamos em grupo juntávamos em grupo e havia uma comunidade depois a seguir a 70 o princípio dos anos 80 acabaram essas comunidades era cada um por si e depois havia aquele que dizia epá eu tive a melhor nota e já nos finais da década de 80 isto em Coimbra quando um colega perguntava ao outro isto na área das ciências por exemplo nas economias acontecia nas engenharias perguntava ao outro o resultado de um problema a resposta que lhe davam era a resposta errada que era para ele não ter a melhor nota que ele portanto o que nós vivemos o que nós vivemos é um tempo de competição e estas coisas não não se compadecem há um bocado quando disse que a associação de estudantes da Universidade de Coimbra era a maior do país era porque congregava todas as faculdades que havia na universidade enquanto que em Lisboa estavam partilhadas pelo técnico tinha alguma boa associação todas as faculdades estavam se somar as associações todas que havia em Lisboa e que estavam partidas porque eu por acaso frequentei três universidades Luanda técnica e Coimbra percorri três academias as experiências foram completamente diferentes quer dizer o passarem por exemplo poetas angolanos antes de eu me vir embora de Angola eram manuscritos e depois deitas fora ou passas para cá outra vez nada de falar nisso quer dizer essas cumplicidades todas acabaram por desaparecer e agora é o salvo-se-quem-poder claramente e o salvo-se-quem-poder traduz-se nisto mas bem fomos nós que fizemos esta sociedade quer dizer às vezes perguntam mas esta gente é assim é e não tem pais portanto eu dou a minha mão à palmatória alguma questão? Dr. José Carlos Paes Porcelos não sei se queria encerrar bem algum que trouxe o salvo-se-quem-poder fizeram a gentileza de vir aqui a vir deste proleiro já agora que falei tantos poemas hoje isto é é de sempre para a última hora porque é aqui em dois ou três poemas o tempo passado da Anax da Centena e que o aporte era do coração este livrinho o incluído com distração da Graça Morais e esse que publiquei depois do 25 de Abril com alguns poemas e medos mas com esses livros de tirado e outros sei estes poemas que na Revolução que eu me tinha aqui não foi por isto que eu curtido porque eu poderia incluir lá falar dos poemas e outras coisas que eu tenho aqui metido isso é desculpa coisas disso então já agora sobre tem a ver com essa coisa essa coisa do poema como é que o poema nasce como é que o poema nasce de um verso o poema como a rosa abre com o sol investe é um motor de luz para é ele próprio e a feina trapezista e voador faz-se de sons e signos faz-se de ondas em suas redondas formas vivas mas o verso como é que nasce e é sobre as coisas que acho muito que a gente tenha noção se vale a pena escrever já tudo foi escrito já mesmo foi escrito mil vezes escrito que já tudo foi escrito e no entanto talvez no corpo dá a nada no caderno em branco no lugar interdito tudo se escreva pela primeira vez nunca nada está descrito e por outro o nome desses são mais as coisas que tem outra vez podem pôr lugares e bem faz livros não é há sempre uma mulher só por trás de uma cortina espreitando o fim da tarde que vem aí não tarda talvez na brisa há sempre uma mulher só por trás de uma cortina espreitando o fim da tarde e a sua limpidez que de súbito se invoa ó seu azul e nebulina da póvoa tão ausente desta tarde de Lisboa há sempre uma mulher só por trás de uma cortina espreitando o fim da tarde pela janela entreaberta como se for uma sina e pesa-me a cortina a janela pesa-me o silêncio ou o carro que buzina pesa-me o gato no parafeito da sacada perfeito e equilibrista pesa-me a qualidade e o defeito pesa-me o padrão o futebol a guitarra pesa-me a pátria a puta e o turista pesa-me tanto banco e tanto pobre tanta fome até me pesa o tejo lá no fundo da perda vista pesa-me tanta merda tanta atrapalhada a noite viscosa em cada esquina pesa-me Deus e a falta de Deus o tédio o tempo tudo e nada há sempre uma mulher só por trás de uma cortina Tereza posso ler um poema que já gravei do mar a mar a pova não garanto que saia bem mas é como sair é claro vamos tentar chama-se As Mulheres de Preto As Mulheres de Preto enchem a vila de silêncio e de pranto não conhecem não conheceram o rosto da infância as Mulheres de Preto não foram à escola mas ao sargaço as Mulheres de Preto não usaram meias de seda as Mulheres de Preto nem lhes serviriam nas pernas uns cepos inchados pela longa faina nas águas geladas tiveram quinze anos tiveram mas sinhar lhes foi interdito tiveram quinze anos com chuva nos olhos como casas sem teto ossos restos reumatismo articular as Mulheres de Preto as Mulheres de Preto apregou a faneca e a sardinha cosem redes contem calças remendam oleados vão à fonte mas não formosas não cantam pela tardinha não sabem seus próprios fados já nasceram com seus salhas pretos antiquíssimos alam os barcos arranjam sarilhos e não fazem amor fazem filhos estão na luta estão na lida estão na lota ó António Nobre se soubesses o outro lado da beleza das lanchas a saírem a barra entre ondas e gaivotas as Mulheres de Preto são irmãs das tempestades íntimas da fome deusas cegas do inverno viúvas de vivos e de mortos Obrigada Obrigada sei-te muito bem Obrigada 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 Foi Sr. José Carlos foi um gosto tê-lo aqui connosco à conversa um verdadeiro gosto Obrigada por partilhar o supercurso as suas histórias e concluímos que a morte do JL as notícias da morte do JL foram manifestamente exageradas não é? Veremos como é que Vamos ver como é que Veremos Veremos Não a goira Não a goira Boa noite a todos Obrigada pela vossa presença Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite